Depois de entregar mais de um milhão de moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida, chegou a vez de equipar essas residências. Hoje foi lançado o Minha Casa Melhor, uma linha de financiamento para a compra de móveis e eletrodomésticos pelos moradores das unidades habitacionais do programa. Cada família poderá financiar até 5 mil reais. Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Tudo bom! A gente pode conhecer a casa da senhora? Com certeza, Ricardo, vamos entrar. Leandro e Ricardo vão me conhecer minha casa, mostrar meus móveis chiques que eu tenho aqui. Essa é a casa da dona Ana. Assim que a gente entra, dá para perceber que o lugar é bem simples. A televisão funciona com dificuldade. Tem hora que pega, tem hora que não pega. Para pegar tem que dar uns tapinhas. A Ana conseguiu a casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida, contando com ela, aqui moram cinco pessoas. A felicidade por ter um lugar para morar é grande, mas agora ela quer dar mais conforto para toda a família. Da sala, a gente vai para a cozinha. A geladeira, o único eletrodoméstico novo da casa, ela ganhou. O resto é tudo velhinho. Depois, a dona Ana nos leva para conhecer os quartos. O dos filhos também tem televisão, mas nem sempre funciona. E as camas... Amarrada de arame, lá no fundo também, amarrado de arame. Aí quando eu deito, olha o tanto de prego, já preguei não sei quantas vezes, e ela quebra, entendeu? Não tem onde guardar roupa, fica em cima da cama. Aí eu estava botando umas cachetas, mas estava juntando muito rato. Aí eu peguei as cachetas, joguei fora. Tinha uma gaveta aí que vivia caindo. Não coube, deixa eu te mostrar. Ó, tem essa gaveta. O sonho meu é dar um quarto, assim, com conforto para meu filho. O conforto que a dona Ana busca para a casa dela é o objetivo do Minha Casa Melhor, lançado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. A linha de financiamento de imóveis e eletrodomésticos vai atender aos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Dar dignidade a uma família consiste também em dar acesso aos bens que todos aqueles que são consumidores querem. Os melhores possíveis. E nós daremos um ano para que as pessoas possam pesquisar, para que as pessoas possam ir nas lojas e escolher aqueles bens que são o que mais convém a cada um. Cerca de 13 mil lojas estão credenciadas para vender os produtos que integram o programa. Entre eles, guarda-roupa, cama de casal e de solteiro, sofá, refrigerador, fogão e TV digital. Mais de 18 bilhões de reais serão investidos no programa, sendo que cada beneficiário do Minha Casa Minha Vida vai poder financiar até 5 mil reais. A taxa de juros é de 5% ao ano, portanto, uma taxa de juros bastante subsidiada, das que são praticadas no mercado, com 48 meses para pagar. Para ter acesso à linha de financiamento, é preciso que o beneficiário do programa esteja em dia com a prestação do imóvel. O pedido pode ser feito por telefone no 0800 726 8068. As informações sobre os produtos e as lojas credenciadas estão na internet no site da Caixa.